Uma sugestão aqui na cozinha do Bork, muito legal, simples. Presta atenção se você quer fazer e vender pra fora, essa é uma ideia bacana. Vou fazer uma massa boa, farinha de trigo, vou colocar manteiga ou margarina pra gente bater. Nós vamos fazer uma massa, eu chamo de massa podre, bem macia. Vou caprichar, vou pôr um pouquinho de creme de leite, tá? Esse aqui pode ser de caixinha, de latinha, de preferência sem o soro, pra não ficar muito mole na massa. Vou colocar um pouco de sal e vou bater. E essa vai ser a base da nossa tortinha. Vamos misturar, já vai embolar. Aqui do lado eu tô refogando cebola e alho. Eu posso fazer a minha massa, minha torta de frango, que é bem tradicional, mas hoje eu vou dar uma ideia diferente. Vou sugerir carne seca, tá? Vamos ver aqui como tá a massa. Deixa eu mostrar pra você. Ó, tá dando pra ver aí, Estopa? Tá? Ó. Beleza, tá? Massa muito boa. Dá pra fazer torta de palmito, de camarão, palmito com camarão, camarão com palmito, só de palmito, só de camarão. Tá? Carne seca, frango e outras coisas. Tá bom? Aqui, cebola, alho, refoguei. Vou mandar agora, gente, a carne seca. Essa carne seca, a gente deixou de molho. E tiramos o sal, cozinhamos e eu passei no processador também, pra ela render, ficar bem desfiadinha. Ó que beleza. Aqui eu vou colocar pimentão verde. Eu gosto de pimentão verde. O vermelho é um pouquinho mais suave. Eu vou colocar do verde. Que o verde é mais suave no bolso. É mais barato, né, Shank? Quarta, espera virar vermelho. Compra, espera amadurecer. Compra verde, espera virar vermelho. É, normalmente você não compra um pandeja de seis, você usa dois hoje, aí espera um depois. Aí sobrando o último, sempre fica vermelho. Vamos pôr aqui um pouco de pimenta, dedo de moça. O pimentão verde não fica vermelho, filho. Não é questão de amadurecer, é outro tipo, é outra raça, outra espécie. Eu sei. Ó, queijo cremoso. Tudo que é um queijinho o povo gosta. Queijo cremoso. Vou mandar aqui um pouquinho de milho verde pra dar uma crocância. E render também um pouco a torta. Cheiro verde, chuvinha de cheiro verde. Aê, ó tempestade. Quem, eu não vou pôr coentro porque se eu for vender, eu não sei se a pessoa vai gostar de coentro ou não. Eu vou ficar só no cheiro verde. Tá? Ó, pessoal, não deixe de comprar a nossa revista, hein? Ó, tá nas bancas de jornal. Compre a sua revista. Tortas de liquidificador. Delícia. Nessa edição, você vai encontrar aí três revistas. É quase um almanac que vai pra você. São três revistas. Vale a pena, tá? Não confunda. Tem que ter o Daniel aí na capa. Tá bom? Muito bem. O recheio tá pronto. Eu vou colocar... Ó, recheio cremoso de carne seca. Você pode fazer com o frango, se quiser. Já forrei direto a minha embalagem. Essa daqui é pra duas pessoas. E aí é só forrar com a massa, tá bom? Legal dessa torta, ela vai pro forno assim. Entendeu? Vai crua, se tampa. E leva pro forno. Aça na própria forminha. Ó. Tampa. Fecha bem. Aqui do lado. Dá uma amassadinha aqui do lado só, né? Pra ela sentar um pouco. Vou tirar mais um pouco só pra poder fechar, tá? Quando a gente for dobrar a tampa aqui, tá? Em cima. Dá uma folguinha nela, tá? Aí eu vou pincelar o ovo e levar pro forno. Fácil. Tá bom? Aqui. Pincela com um pouquinho de ovo. E leva pro forno, tá? Se quiser dar um acabamentinho aqui com o garfo, ó. Aqui do ladinho também. Ó. Acomoda ela aqui bonitinho. E é isso, pessoal. Pincelou com o ovo. Pode até colocar um adornozinho, uma estrelinha. Eu vou furar aqui, ó. Se ela ferver, ela já sai, tá? Pode colocar... Cortar uma estrelinha por cima. Colocar aqui, ó. Pincelar. E aí eu pus numa assadeira e levei pro forno. E vai ficar assim, ó. Assou. Pode congelar. Depois vender. Ó. Tá? Aqui. Acho que dá pra eu pegar. Deixa eu trabalhar aqui com o papelzinho, ó. Dá pra pegar. Tá morninha. Você vem e fecha, tá? Papel alumínio em contato com o alimento. Tá? E fecha, tá? E aí? Põe a data, escreve do que é, tá bom? E pode congelar, tá? Vou deixar aí aberto pra ficar mais bonitinho, tá bom? Muito bem. Ó. A receita vai estar no nosso site. Hoje foi meio correria, né? Essa roda de chuchu, frigideira portuguesa. Nossa senhora, nem deu tempo de vocês falarem nada. Nem falei com vocês direito. Ah, tranquilo. Vamos tomar um café lá em cima no pátio da Band. Bateu.